Nesse vídeo você vai aprender a diferenciar de short jeans, cintura alta, cintura baixa e short em bengaline. Short jeans cintura alta a gente chama também de hot pants, é uma moda da década de 60, 70 que nunca deixou de estar em evidência. Você observa o bolso verdadeiro, linguetazinha saindo, com detalhes, tonalidades e lavagem diferentes. Essa coleção você adquire a partir de 10 modelos diferentes. Já o short jeans cintura baixa, observe o tamanho, já o cintura alta requer sempre 4 palmos a mais. Essa diferença de tecido faz com que o short de cintura alta seja mais caro, certo? As blusas que acompanho, quem entra no mundo da moda, a primeira coleção que se inicia é com short jeans cintura alta. E as blusas especiais, correnta grippy, malha radiosa. Essa coleção você adquire 30 peças por R$ 450,00. Observe os shorts em bengaline, acompanhado também com as blusas de malha radiosa com renda. Essa coleção você adquire 10 peças por R$ 350,00. Tá certo? Todos os shorts jeans têm lycra. Fala comigo no reservado do WhatsApp que eu mando para você as fotos dessa coleção e faço uma simulação pelo site dos Correios. Qual o valor do frete que chegará na sua casa pelo PAC ou pelo SEDEX? Já tivei o vídeo das saias sociais, dos vestidos longo jeans, dos macaquinhos jeans. Agora você vai conferir a coleção de short jeans que já acompanha o cinto. Você adquire 10 modelos diferentes dessa coleção. Muito lindo, muito lindo. Observe, correnta, com pedra, estresse, super detalhadas. Eu te envio pelos Correios, como você sabe, a forma de envio, PAC ou SEDEX. Pelo PAC, 12 dias a mercadoria está aí na sua casa, pelo SEDEX em 5 dias. A gente faz a simulação pelo site dos Correios e através do teu CEP a gente calcula o valor do frete, certo? Fica aqui aguardando a definição do seu pedido. Quantos shorts dessa coleção você vai querer? Quantos macaquinhos? Muito lindo, muito lindo. Deixa eu detalhar para você aqui ó. Lavagem especial. Zipe reforçado. Olha os detalhes. Costura impecável, linda costura. A jardineira jeans com lava. São várias lavagens. Bordados. Tá certo? Eu só te ofereço mercadoria de qualidade que você vai vender o ano todo. Essa coleção de shorts jeans vips, elas são das numerações do 34 ao 44, certo? Se você está atrás de plus size, eu vou te paginar alguns modelos. Esses são os modelos de shorts jeans plus size, que são das numerações do 44 ao 52, certo? Você adquire essa coleção a partir de 10 modelos diferentes de plus size. Os modelos de shorts jeans vips, que são do 34 ao 44, você adquire a partir de 10 peças. Deixa eu te imaginar aqui, olha. Vou mostrar aqui os modelos vips, que são com renda, com pedra, com estresse. Esses modelos você não encontra em São Paulo, porque São Paulo não tem cultura de fazer peças com renda. Somente o Nordeste, né? Que fabrica esse tipo de shorts, né? Que a gente gosta de brincar com a moda. Olha só. Muito top. Vários modelos, né? Você compra de 20, 30 peças, tá certo? E as blusas, elas são de R$15,00. R$15,00 as blusas têm recurso para você colocar um lucro acima de 100%, que vai vender muito. Observe. Eu já te enviei os vídeos, agora você faz o seu pedido, certo? Vou ficar aqui aguardando. Olha com calma. Muito show, muito top, tá certo? Fica aqui aguardando o seu pedido. Você confere agora a coleção de saia jeans e blusa social, que está fazendo o maior sucesso. Você compra a partir de 10 modelos. Compre 30 modelos diferentes. Vou detalhar aqui para você estar olhando, sabendo que está fazendo um ótimo negócio. Tem recurso para você estar lucrando acima de 100%. Então, o pedido mínimo são 10 peças. 10 modelos diferentes. Você entra em contato comigo. No vídeo, na descrição desse vídeo, tem o número do meu WhatsApp. Fala comigo, com alguma vendedora minha, certo? Diga quantas peças vai querer essa coleção. E informa o seu CEP para calcular quanto que os Correios vai cobrar para chegar na sua casa. Os Correios operam através do PAC e através do SEDEX. A forma de pagamento é depósito. Você deposita ou faz a transferência. Eu gero a nota fiscal e te envio a mercadoria. Ou então, cartão de crédito. Eu aceito, sim, cartão de crédito. Só que a financeira do seu cartão de crédito vai cobrar um juro de 4 pontos. Você pode aumentar alguma coisa por cento, certo? Mas é uma grande vantagem que, se você não tem capital de giro, tá? Essa minha mercadoria vende muito rápido. Assim que chega, faz o maior sucesso. Em 10 dias, 15 dias, você já tenha vendido todo o lote, tá? Então, fala lá comigo no WhatsApp. Fico aqui aguardando. Observe alguns modelos de saia jeans com lycra que saíram hoje. Você adquire a partir de 10 peças. Compre agora 10 modelos diferentes. Eu te envio pelos Correios. Você adquire confecção de qualidade. Eu só te apresento mercadoria que você vai vender o ano inteiro. Manda uma mensagem para mim no WhatsApp da descrição desse vídeo. Que eu te mando as fotografias, ok? Vou ficar aqui aguardando a definição do seu pedido. Olá. O que você deve fazer? Fico aqui. Fico aqui. Fico aqui. Fico aqui. Fico aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aos poucos eu estou a te orientar em que você deve investir e ter uma renda extra. Eu te apresento os vestidos longos de Radiosa. Radiosa é uma malha de altíssima resistência. Seu pedido, 10 modelos diferentes desta coleção. Eu te envio pelos Correios, pelo PAC chega em 12 dias, pelo CEDEX em 5 dias. Escreva abaixo o seu CEP e eu vou calcular, fazer uma simulação através do site dos Correios. O valor do envio é R$35,00 qualquer vestidos longos desse. Tem recurso para você estar lucrando acima de 100%. Fica aqui aguardando o seu CEP. Deixa eu te mostrar as saias jeans com lycra que saíram hoje. Modelos lindíssimos, todas com lycra. Olha o detalhe da saia. Muito top. Bordado. Botão especial. Você adquire a partir de 10 peças. Escreva abaixo o seu CEP. Para mim está calculando o valor do frete certo. Fica aqui aguardando. Você vai agora conferir as saias jeans com lycra que saíram nesta semana. Observe. Muito top. Aos poucos você está vendo meus vídeos. Eu estou te orientando a entrar no mundo da moda. Você adquire saia jeans com lycra. Bordadas. Observe. Muito top. Compre a partir de 10 peças. Eu te vi pelos Correios. Escreva abaixo o seu CEP para me calcular aqui o valor do frete certo. Fica aqui aguardando o seu pedido. Muito top. Você pode vender. Fabricamos o ano inteiro. Confecção de qualidade. Você confere agora a coleção de macaquinhos e jardineira jeans. Observe alguns modelos para você estar adquirindo a partir de 10 peças. São 10 modelos diferentes. Este é o seu pedido inicial. Das numerações do 36 ao 44. Muito top essa coleção. Eu só te ofereço coleção que vende o ano todo. Modinha é diferente de você estar vendendo uma coleção como essa. Modinha é uma época. Mas uma coleção como essa você vende o ano todo. Muito top. Observe. Lavagem especial. Zíper reforçado. Com lycra. E também ele sendo 100%. Manda mensagem para mim. Pelo WhatsApp. Na descrição deste vídeo. Que eu mando para você as fotografias dessa coleção. Para saber. Quanto custaria para enviar. Chegar na sua casa. 10 peças. É necessário que você escreva lá no WhatsApp. O seu CEP. Tá bom? Vou ficar aqui aguardando. A coleção de saia social. Em tecido plano. E beigaline. Você confere agora. Observe. Alguns modelos. Que você poderá estar. Adquirindo. A partir de 10 peças. Compre 10 modelos diferentes. De saia social. Nos tamanhos. BMG. O tecido. Bergaline. Com renda. Guipi. Observe. E em tecido plano. O seu pedido. Tem que ser. A partir de 10 peças. Compre 10 modelos diferentes. Eu te envio. Pelos correios. Pela Latam Cargo. Ou Gol. O seu log. Pelos correios. Pelo PAC. A mercadoria chega. Entre 10 a 12 dias. Na sua casa. E pelo CEDEX. Em 5 dias. A mercadoria está aí. Na sua casa. Para saber. Para saber. O valor. Dos correios. É necessário. Que você me diga. O seu CEP. Para me calcular. E a quantidade de peças. Compre também. A coleção. De. Blusas. Especiais. Correnta. Gripi. São diversos modelos. Nesse kit. Vão todos os modelos diferentes. E também. As blusas. Em tecido plano. Com detalhes de bordados. Observe. Manga longa. Meia manga também. Nessa coleção. Você adquire. A partir. De 10 peças. 10 modelos. PMG. De. Blusa social. Em tecido plano. E. Visco alaicra. Correnta. Com pedra. Com pérolas. Muito top. Eu estou te mostrando. Mercadoria. Que vai vender. O ano todo. Não existe. Época ruim. O ano todo. Você vai vender. Dessas blusas. E das saias. Muito show. Muito top. Você compra. Todos os modelos. Diferentes. Já dá para você. Iniciar seu negócio. Tá certo. Manda uma mensagem. Para mim. Pelo Whatsapp. Informa. Quantas peças. Você vai querer. E a quantidade. Para mim calcular aqui. Viu. Fica aqui aguardando. A definição. Seu pedido. Deixa eu te mostrar. Os shorts. Vips. Vips. De 35 reais. E as blusas. De 10 reais. Que estão na promoção. Vou detalhar. Os shorts. Já acompanha o cinto. Super detalhado. Com lycra. Observe a lycra. Muitos modelos desses. Vem com renda. Com pedra. Com estresse. É um shorts. Que tem tudo de bom. Tem recurso. Para você ganhar. Acima de 100%. Observe. Escreva abaixo. O seu CEP. Que eu vou fazer. Uma simulação. Através do site. Dos correios. Qual seria o valor. Para chegar na sua casa. 10 shorts desses. Né. 10 shorts. E 10 blusas. As blusas. Como eu disse. De 10 reais. Você não vai encontrar. Uma blusa dessa. De 10 reais. Dá para você. Ganhar 200%. Dá para você vender. De 20. 25 reais. Uma blusa dessa. Olha. Que serve. Certo? Estou aguardando aqui. O seu CEP. Para fazer. O cálculo. Do frete. Via PAC. Ou se você. Comprar 50 peças. Eu envio pelo CEDEX. A gente calcula pelo CEDEX. Ok? Fica aqui aguardando. O CEDEX. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí